O que é circunstancial? Vamos então fechar uma compreensão mais abrangente da teoria do tríade do tempo. Circunstância. Se o importante é atender as nossas necessidades enquanto seres humanos, atingir os resultados a que nos propomos e urgente é quando procrastinamos essas atividades, não as planejamos direito ou mesmo quando nos surpreendemos com um evento que está realmente fora do nosso controle e exige ação imediata, demonstrando que urgente sempre vai estar presente em nossas vidas. A circunstância é aquela esfera que pode ser muito diminuída. São as coisas que acontecem antes de se tornarem importantes e urgentes. É conformar-se, acomodar-se ou aceitar o que estiver vindo. Como se entrássemos num carro sem saber muito bem qual é a direção que ele está seguindo, mas ficássemos lá na nossa zona de conforto esperando chegar, sabe-se lá onde. Algumas características de que você está na seara da circunstância vão ser ditas a seguir. A primeira delas são os excessos. Os excessos, os desequilíbrios da nossa vida, como jogar muito videogame, assistir TV, vídeos e séries demais, beber demasiadamente, falar muito, são todos aqueles padrões ou comportamentos que, mesmo que um dia fossem importantes, seja para o lazer, para o nosso equilíbrio emocional, pela excessividade, se tornaram destrutivos. São os nossos vícios. Um exemplo é o vício no uso do aparelho celular. Outra característica é aceitar tudo contra a sua plena vontade. Firmar compromissos e transformar coisas que, internamente, eram circunstanciais em importantes. Por quê? Porque aceitamos posições para aumentar nossos rendimentos ou ser aprovado por nossos pares e aceitamos algumas tarefas, seja por educação ou por medo de dizer não. Como, por exemplo, ai, revisa aqui para mim esse meu trabalho e você aceita fazê-lo sem maiores observações. Ou então, ai, traduz esse texto aqui para mim. Atividades desconectadas do seu sentir pessoal também são uma ponte para o circunstancial. Internamente, você sabe que aquelas atividades não lhe fazem sentido, mas fazem sentido para os outros que estão no seu convívio. São importantes e urgentes. Então, você não diz que aquilo não faz sentido para você e continua aceitando fazer. Vai em festas, em cursos e eventos para agradar a família, o chefe e os amigos. Por exemplo, continua frequentando o shopping, mesmo sem gostar, ou a dar atenção a coisas que para você não tem tanta significância como um menu mais elaborado para recepcionar amigos em sua casa. As circunstâncias, no final das contas, não nos geram resultado porque nos fazem sentir toda a frustração do mundo e, muitas vezes, também ficar na mesma trajetória sem saber se estamos atingindo os nossos resultados pessoais, nos nossos relacionamentos, resultados profissionais e ficamos dando um murro em ponta de faca. Um desses exemplos é ir a reuniões ou realizá-las sem nenhum objetivo, claro, e com nenhuma solução ou resultado à vista. Será que você está fazendo algo, alguma tarefa que considera importante ou urgente, mas está apenas na seara do circunstancial? A parte das tarefas, compromissos, que você já identificou como sendo circunstancial na sua vida e que, a partir de agora, não vai mais firmar, será que não existe alguma coisa que você considere importante e urgente, mas que, na verdade, não é? Finalize essa lição refletindo se você está explorando realmente todo o seu potencial.